Eu vejo, assim, que existe um campo que é da prática, da nutrição, das plantas, das ervas, dos chás, raspar a língua. Mas tem a outra prática que é esse lado mais sutil, de acalmar a mente, da respiração, da concentração, do foco, de dormir bem. Os dois são tão importantes quanto. Não tem um mais, outro menos. A mente tem que estar como um foco pra gente. Ah, mas eu não sou professor de meditação. Não importa. Se a pessoa chegou até o seu consultório e você sabe que ela precisa dessa informação, você vai ajudar ela a respirar melhor. Começando por nós mesmo, né? Claro, se você quer ensinar alguém, você tem que praticar, né? Não tô falando que a gente precisa ser mestres da meditação ou da respiração antes de indicar pra alguém. Pelo contrário, né? Eu não me coloco nesse lugar. Mas eu tô praticando, eu tô fazendo o meu exercício. Então eu me sinto coerente de poder falar. Mesmo perdendo a cabeça, mesmo ficando ansioso, mesmo tendo insônia de vez em quando. Então eu me sinto honesto, eu me sinto coerente de poder falar, ó, você precisa respirar. E isso você, como profissional, também precisa estar apta pra poder falar.